Não há surpresa por parte do Governo de Portugal. Numa entrevista à Rádio TSF, a Ministra da Justiça, Francisca Vandunan, diz não ter ficado surpreendida com as afirmações do Presidente de Angola, João Lourenço, de que Portugal foi ofensivo por não transferir para Luanda o processo do ex-Vice-Presidente Manuel Vicente, acusado de corrupção e branqueamento de capitais. O Governo de Portugal, aquilo que obviamente não pode nem deve interferir em matérias que são exclusivamente do foro judicial, a única intervenção que o Governo teve enquanto tal e o Ministério da Justiça foi o encaminhamento de um pedido de transferência do processo que veio pela via diplomática. O Governo faz uma primeira apreciação sobre a admissibilidade e remete às autoridades judiciais, que é elas que competem de facto fazer esta avaliação. Numa conferência de imprensa inédita em Luanda, o Presidente de Angola explicou que Portugal deveria ter transferido para Luanda o processo ao abrigo de acordos da CPLP. Portugal, lamentavelmente, não satisfez o nosso pedido e alegando que não confia na justiça angolana. Portanto, nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos este tipo de tratamento. Nós não queremos, é preciso que fique bem claro, que nós não estamos a pedir que ele seja absolvido. A intenção é que ele seja, que o processo siga os seus trâmites, que pode chegar até a fase de julgamento, não tem que chegar necessariamente, mas pode chegar, mas que isso seja feito aqui pela justiça angolana. João Lourenço sublinhou que, no devido tempo, com a evolução do processo, Portugal ficará a conhecer as medidas que Luanda vai tomar.